Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Town, até que enfim saiu o 1.0. Pô cara, Factory Town é um jogo que de fato mora no meu coração. É um jogo que eu jogo, relaxo, me divirto, o tempo passa que eu nem vejo, cara eu acho o Factory Town uma delícia de jogar, uma delícia. Jogos de fábrica sim é o meu favorito de longe, de longe, mas os outros jogos não chegam nem perto, jogos de fábrica no caso. Infelizmente, muita gente não joga Factory Town porque ele é um jogo que é tecnicamente um sandbox, né? Tipo, você não tem penalidades no jogo, você pode simplesmente deixar o jogo aberto, sair pra trabalhar e voltar à noite e o jogo tá aberto, não tem game over no Factory Town. E eu não sei se a intenção do desenvolvedor deixar assim por muito tempo ou se realmente nunca vai ter algum tipo de penalidade no jogo. O giz já é sistema de felicidade, tem várias mecânicas dentro do jogo, mas não tem nada que cause penalidades, né? A não ser o fato de você deixar a sua produção baixa. Mas enfim, é um ótimo jogo, recomendo, tá? Saiu 1.0 agora, ou seja, o jogo está completo, a campanha do jogo está completa, inclusive se vocês quiserem que eu jogue a campanha, deixa aí nos comentários. São 8 missões, não são missões que eu possa dizer que são fáceis de serem feitas, tá? Tem algum desafio ali, envolvido ali. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bom, vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui. Tá, eu não vou colocar, não vou impor nenhuma regra, não vou impor nada nesse gameplay. Eu quero dar uma olhada como é que tá 1.0 do jogo. Eu já sei mais ou menos como tá, porque eu joguei um pouquinho antes, né? Pra mim inteirar das mecânicas que mudou muita coisa do jogo mecanicamente desde a última vez que eu joguei. Mas mudou muito, praticamente é outro jogo, né? Já é a terceira série seguida do Factor Town que eu começo a série falando. Galera, é outro jogo, esquece tudo que vocês viram no Factor Town antigamente. Agora esquece tudo e começa do zero de novo. Isso é bom, porque isso traz novos jogadores, entendeu? Traz novos jogadores. Tem uma galera aí que nem conhecia o jogo, que hoje em dia adora por causa dos vídeos que eu fiz. Tá, então vamos lá, vamos começar de novo aqui e vamos ver o que o jogo reserva pra nós. Eu não vou mexer em absolutamente nada, tá? Vou deixar do jeito que tá e só vamos criar. Vamos lá. Início padrão, né? Quatro villagers ali. Vamos mandar eles pegarem madeira, que é o recurso básico, e traz pra cá. Beleza, enquanto a gente vai jogando eu vou comentando a respeito das novidades que eu for vendo, né? Vamos começar colocando as quatro casinhas que a gente tem aqui pra aumentar a nossa população. Pode ser aqui assim e assim. Aí beleza, isso aí já dá um aumento de população pra gente pra colocar até 12. Mas como cada cidadão custa 5, né? 1, 2, 3, 4, acabou o dinheiro. Como é que a gente vai fazer pra aumentar dinheiro? A gente vai pegar comida e vai entregar nas casas, tá? Agora o jogo permite que os colonos armazenem atividades. Isso fazia muita falta no jogo. Porque antigamente você pegava um colono desse aqui e mandava ele entregar determinado item e ele ia fazer aquilo ali pra sempre. Ele não tinha fila de entrega. Agora ele tem. Então se eu selecionar esses caras aqui agora e segurar aqui o shift, apertar o botão direito em cima do mato aqui, do trigo, e sair apertando o botão direito em cima das casas, eu vou armazenando uma fila de produção. Terminou? Não quer pôr mais nada? Solta o shift e aperta o esc. Automaticamente eles vão começar a fazer o serviço. E eles vão entregar na sequência que eu mandei. Você quer ver como é que eles entregaram aqui porque aqui já tinha entregue, né? Então o que acontece? Você quer ver como é que tá a fila de produção? Simples. Você clica nele e aí você vai ver aqui que ele tem 11 tarefas. Quais são as 11 tarefas? Inclusive entrou umas tarefas aqui que não... Nossa senhora, o que é isso? Pera aí, essas duas tarefas de mover aqui. Ah, eu fiz segurando o shift. Então é só apagar, tá vendo? Apaga, apaga. Olha lá, e aí eles vão pegar o trigo e vão largar na casa, tá? Se não tiver espaço pra largar, eles passam pra próxima casa. E assim vai, tá vendo? Eu posso também aqui no início deixar eles soltando tudo numa casa só. Eu posso simplesmente fazer o que a gente fazia antes, ó. Solta tudo numa casa só. Quando a casa tiver com a felicidade suficiente, eles vão passar pra próxima casa. Olha lá, tá vendo? Ela ia entregar lá atrás, ó. Olha lá, ela ia entregar lá atrás. Mas por quê? Porque aqui já tem o suficiente já, tá? Os tempos de entrega mudaram, né? O tempo de consumo e o tempo de duração da felicidade mudaram. Teve vários balanceamentos. E agora, né? Agora, se a gente clicar aqui na felicidade aqui, a água passou a ser um recurso que gera felicidade pras casas. Só que a água é o único recurso que o tempo de produção, né? O tempo de consumo é maior do que o tempo que dura a felicidade, tá? Fora a água, os tempos de duração de felicidade, eles variam aí entre 30 e 120 segundos, né? Ou seja, pode chegar até 2 minutos o tempo que vai durar a felicidade na casa. Ah, Marcelo, mas pra que serve a felicidade? Atualmente, a felicidade é mandatória pra você evoluir no jogo. Vocês estão vendo aqui esse painel lateral aqui? Esse aqui é um painel de objetivos. O que você tem que fazer pra continuar evoluindo no jogo, fora fazer as pesquisas, né? E fora aumentar o seu centro da cidade. Tá vendo? O meu centro da cidade aqui, ó. Eu preciso de 20 moedas de ouro e 8 upgrades mais casas, né? Então, como é que eu vou conseguir 8 upgrades mais casas? Bom, eu tenho 4 casas, então eu já tenho 4 casas. Então, eu preciso de dar pelo menos 1 de upgrade em cada casa pra eu somar 8 no total e poder fazer esse upgrade de base, tá? Lembrando que o upgrade de base, ele libera mais pesquisas. Tá vendo? As pesquisas estão travadas aqui, ó. Porque o meu nível tá muito baixo. Olha lá, ó. Tá vendo? Meu nível tá muito baixo. Então, as pesquisas estão todas travadas, tá? Como é que vai subir essa felicidade? Tá? Fora a entrega dos itens ali. Como é que vai subir o nível das casas? Desculpa, né? Fora a entrega dos itens por felicidade, né? Agora nós temos os pontos de experiência, tá? Nas casas. Então, toda vez que atinge a experiência, a casa evolui. Tá? Então, essa casa aqui, ó. Que ela tá com 15. Ela é 16 agora. Ela tá evoluindo a experiência de 1 em 1. Por quê? Porque o trigo... Ó, vamos clicar aqui, ó. Nos pontos de experiência. Porque eles estão fazendo entrega de trigo. Se eu olhar aqui, ó. O trigo, né? Que é o cereal, no caso. Cadê? É aqui. O trigo, ele fornece, ó lá. Uma moeda amarela. Um ponto de experiência. E um de felicidade. Por quanto tempo? Por 30 segundos. Mas só que demora 15 para consumir. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Então, você entrega os itens nas casas. E as casas agora têm experiência. Não precisa mais fazer a entrega do material de construção na casa. Fora isso, as casas são de graça agora. Mas eu acho que isso eu já tinha comentado em alguns updates atrás. Né? Se vocês prestarem atenção, quando a gente clica na casa, agora você vê meio que um pouco mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, um pouco mais claro aqui a área de ação do nosso centro da cidade. Ó, as casas começaram a subir de nível, ó. Subiu de nível, ó. Mais uma casa subir de nível. A gente pode upar para o nível 2 aqui, a nossa base, ó. Entregou. Não tá entregando? 17, 19. Ah, já tava cheia a casa, ó. Aí, vai entregar agora. Vai entregar mais um produto, ó. Subiu de nível. As quatro casas agora, cada uma tem um upgrade. Então, soma 1, 2, 3, 4. Mais quatro casas. Total, 8. Então, eu tenho 20 moedas e tenho 8 upgrades de casa, mais as casas. Só evoluir para o nível 2. Pimba. Beleza. Evoluir a minha casa, meu centro para o nível 2, tá? O que eu preciso agora? Eu preciso de 100 moedas de ouro e 24 upgrades mais casas, tá? Então, o que eu vou fazer? Nós temos 134 já ali. E vamos evoluir aqui as nossas ruas. Vamos puxar para cá. Para cá. Vamos começar a dar um formato aqui para a nossa base. Puxa aqui. Puxa aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, agora nós estamos no nível 2. Quando nós estamos no nível 2, a gente libera mais construções. Opa, apertei o botão errado. Então, apertando a tecla B aqui, eu abro o menu de construção. Em edifício aqui, percebe-se que nós temos ali disponível para construir a serralheria e o poço. Fora as casas, né? Que já estou no máximo já 4 de 4. Só que eu preciso de mais um recurso aqui para fazer essa construção, que são as pedras, tá? Sempre no início aqui vai ter pedra, né? Cereal e madeira e algodão perto, tá? Sempre. Todas as bases sempre vai ter isso, tá? Então, a gente vai disponibilizar aqui alguns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E vamos mandar todo mundo pegar pedra e levar para lá. Lembrando, tá? Que eles não conseguem pegar recursos na diagonal, tá? Pode ver que esse aqui ficou parado esperando a vez dele. Então, mandar todos eles pegarem no mesmo spot não é uma decisão muito inteligente. Até mesmo porque a gente ainda não tem nenhum material de logística, né? Não temos calha, não temos esteira, não temos nada. Mas aqui no início do jogo é isso mesmo, tá? Tem que carregar manualmente os itens. Eles começaram a trazer a pedra, então eu já tenho pedra o suficiente para construir. Eu estou toda hora apertando o R, o R é pesquisa, é o B. Então, agora eu já posso construir a minha serreleria, tá escrito? Mas eu acredito que seja serralheria, né? Onde é que eu vou pôr isso aqui? Vamos colocar ela... Aqui? Vou colocar ela aqui, ó. Pronto. Próxima casa. Então, o que eu vou fazer? Essa galera toda que está indo pegar pedra, não precisa de tanta gente pegando pedra. Vamos separar aqui alguns aqui e mandar entregar a madeira para cá. Vamos entregar a madeira aqui, tá? Depois que a serreleria está pronta, temos que escolher o que ela vai produzir. Então, eu venho aqui embaixo na receita, né? Isso aqui não mudou, isso aqui continua a mesma coisa. Só mudou os tempos de produção e foi feito alguns balanceamentos. Tá? Então, agora uma placa de madeira precisa de um tronco. Antigamente precisava de dois troncos, tá? Então, placa de madeira. Olha lá, vai iniciar a produção. Não, não vai porque eu não tenho gente o suficiente para fazer isso. Então, vamos liberar mais um aqui, ó. Vou deletar esse cara aqui, tá? E vamos colocar ele aqui, ó. Para produzir as placas de madeira, tá? Lembra que eu falei do painel de evolução? Então, para eu evoluir a minha parte de tecnologia, eu preciso produzir 20 tábuas. E para eu evoluir a minha parte de nível populacional, eu preciso agora de um total de 8 de felicidade, tá? Então, qual seria o meu próximo passo aqui, em termos de construção? Então, eu já tenho a serreleria e já estou produzindo tábuas, tá? Eu já já vou poder produzir o poço, mas eu preciso de 10 tábuas para fazer o poço. Para liberar a parte aqui dos demais produtos aqui, ó. Principalmente a escola para aumentar o meu nível tecnológico. Tá vendo ali, ó. Ele está dizendo que eu preciso do nível de tecnologia nível 2. Qual é o meu nível de tecnologia? Isso aqui é tudo nível de tecnologia, tá? Aqui, ó. A grande maioria aqui é tudo nível de tecnologia. Principalmente no início aqui, ó. Tá vendo? Tudo é praticamente nível de tecnologia. Então, eu preciso do nível 2. Olha lá, eu estou produzindo tábuas, eu já estou com 10. Então, quando aqui eu chegar a 20 tábuas, eu posso evoluir o meu nível de tecnologia para o nível 2. E isso vai liberar mais construções para eu poder continuar evoluindo a minha base. Só que travou aqui, ó. Por que que travou? Porque está cheia a saída de materiais e não tem ninguém levando essas tábuas para dentro do tal center. Tal center não, do centro da cidade ali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui que estava carregando cereal. Está vendo que ela fica procurando onde deixar? E vou mandar ela carregar a tábua para cá. Cadê ela? Carrega a tábua para cá. Aí, pronto. Agora eu vou ter tábuas armazenadas e vai continuar a produção aqui, ó. Esses aqui que estão entregando madeira vão voltar ao normal. Tá, o que eu posso fazer mais aqui agora? Agora eu só preciso esperar produzir isso aqui para continuar. Eu posso entregar mais itens de felicidade? Posso. Se eu pegar aqui mais gente, aqui no começo é muito, muito difícil fazer isso aqui no início do jogo. Porque a sua população, ela é muito limitada. A população. Então, é bem complicado mesmo fazer isso no início do jogo. Tá vendo que eles estão um pouco mais lentinho ali que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e construir mais ruas para aumentar a velocidade deles de entrega, ó. Olha lá. Agora eles vão andar mais rápido pela rua. Isso vai aumentar a minha eficiência aqui na entrega do material. Ó, temos 20 placas. É só. Pimba. Tá? Isso aqui é item produzido, tá? Isso aqui não são itens que você precisa ter armazenado. Não é o custo que você está pagando, tá? É quantos você precisa ter produzido. Então, a sua civilização tem que ter produzido tanto desse produto para ela ir para o próximo nível tecnológico. Tá? Você não precisa ter isso armazenado de fato para gastar. Tá? Então, agora o meu próximo nível tecnológico ali, ó. Pede 10 rodas de madeira e 20 tijolos de pedra. Então, agora aqui no meu próximo nível aqui, eu desbloqueei o mercado, desbloqueei a escola, desbloqueei a loja comum, a construção, que é uma outra pesquisa que eu preciso fazer ainda. A escola é muito importante liberar ela, porque a gente pode começar a distribuir conhecimento agora para fazer mais pesquisas. Liberou a carpintaria, liberou a logística básica, processamento de grãos e educação cívica nível 1. Vamos lá. Ok. O que a gente vai produzir primeiro aqui? Primeiramente, nós vamos começar pela escola. Para já começar a produzir conhecimento e felicidade, se eu não me engano. Tá? Deixa eu dar só uma conferida aqui, porque se eu não me engano, conhecimento gera felicidade. Aqui, educação, ó. É isso mesmo, tá vendo? Se eu começar a entregar papel para a escola, a escola começa a distribuir conhecimento e dura 60 segundos o bônus. Então, é um minuto aí para cada papel produzido por casa. Tá? Então, vamos lá. Vamos construir a escola, acho que eu já tenho material suficiente. Vou pôr a escola ao lado da serralheria. Serralheria, desculpa. Aqui, vou pôr a escola aqui ao lado. Então, vou escolher aqui. Não, não escolhe mais na escola, desculpa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que entregar o papel na escola. Para entregar o papel, eu preciso produzir. Né? Que no caso, seria aqui. Vou adicionar mais uma receita de papel. Para fazer o papel, a gente precisa de um tronco e de um de água. Eu tenho material suficiente para produzir um poço para produzir água? Tenho. Tá aqui, ó. 25 de pedra bruta e 10 tábuas. Então, eu vou colocar esse poço. O ideal é que você coloque o poço perto da água. Por quê? Porque ele vai produzir o que ele já produz de água, mais um de água por segundo. Tá? Então, a produção fica muito mais rápida. É interessante para a gente colocar esse poço nessa distância aqui agora? Não. Porque se a gente colocar esse poço aqui, o cara vai ter que pegar aqui e vai ter que entregar lá. Tá? Então, eu posso colocar esse poço aqui e depois eu posso movimentar ele. Tá? Também tem outro detalhe. Agora, depois dessa última atualização, depois do release aí, né? Do 1.0. Esse sinal que tinha de saída nas construções, eles já não são mais obrigatórios para liberar itens. Antigamente, você passava uma esteira, alguma coisa na frente de uma construção, já lascava com tudo porque começava a soltar produto sem querer. Tá? Isso não existe mais. Agora, é aquela setinha para fora só para identificar a frente do edifício. Mas a frente do edifício não quer dizer mais nada. Então, o que eu preciso agora para começar a pesquisar de fato? Eu preciso começar a entregar o papel que eu... Quer dizer, eu preciso começar a entregar a água para começar a produzir o papel, né? Eu estou com quantas pessoas entregando pedra? Se a gente apertar aqui a tecla F, vocês vão ver que tem aqui alguns dados do mundo aqui, ó. Então, se eu tirar a parte de produção e colocar... Não, não é trabalhadores. É... Armazenamento? Não? Então, cadê? Como é que eu vejo o que eles estão carregando? Felicidade, armazenamento... Eu posso liberar todos esses painéis de uma vez, tá? Eu não consigo ver o que eles estão carregando? Que doideira! Trabalhadores. Acho que era esse aqui que vi o que eles estavam carregando. Mas tudo bem. Vamos pegar esse cara aqui, que ele está carregando toras de madeira lá para o centro da cidade. A gente não precisa mais tanto, porque já estamos com quase 200. E eu vou trazer esse cara para cá, eu quero ele encostadinho aqui, tá? Porque eu vou mandar ele pegar água e trazer para cá. Perfeito, ó. Começou a entrega de água, vai começar a produção de papel. Aqui embaixo, aqui, ó. Duas folhas de papel para cada balde de água e cada tronco. Tá? Então, é bem rápida a produção. Esse cara aqui, ele está entregando troncos aqui também. Tá? Está sendo suficiente a entrega? Aparentemente, sim, porque a gente está com 20 troncos. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou mandar ele entregar o papel aqui. Direto na escola. O que a gente pode fazer também? A gente pode, por exemplo, né? Como eu falei. Eu posso mandar ele entregar o papel daqui para cá. Se eu olhar na lista dele de tarefas aqui, está vendo que ele está com duas tarefas? A primeira é pegar o papel e a segunda é largar o papel na escola. Essa é a primeira tarefa dele. Tá? Se eu pegar aqui e segurar o shift e clicar com o botão direito para pegar tronco. E depois clicar com o botão direito para entregar o tronco na serralheria. Tá? Agora, eu não sei por que ele ficou com cinco tarefas. Espera aí, tem uma coisa errada. Alguma tarefa entrou. Ah, eu cliquei duas vezes com o botão direito. Ó, colher e entregar lá. Então, esse último aqui não existe, ó. Apagar. Aí, pronto. Então, agora ele pega o papel e entrega na escola. E depois ele pega o tronco e entrega na serralheria. Tá? Eu preciso dessa segunda tarefa aqui? Não. Já tem gente entregando na serralheria. Então, não precisa. Foi só para mostrar para vocês como funciona a ordem de entrega. Tá? Sempre confere. Porque, que nem vocês viram agora, eu não cliquei duas vezes. Mas apareceu duas entregas ali de nada a ver, né? Duas entregas que não faziam sentido nenhum. Como eu comecei a fazer entregas de conhecimento agora nas casas, aumentou a minha felicidade por casa. Então, agora subiu o nível ali, eu posso aumentar meu nível populacional mais uma vez. Pimba. Isso aumentou a minha capacidade de casas para mais quatro, né? E agora começa o efeito bola de neve, né? Então, agora são mais quatro casas que eu posso colocar em qualquer lugar. Aqui. 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 Desde que esteja no alcance da rua, né? Tem que estar o alcance da rua. Tá? A parte de especialidade ainda existe, mas eu ainda não posso fazer nenhuma especialidade. Porque as especialidades demandam um nível de conhecimento um pouco mais alto. Normalmente eu coloco processamento na primeira. Então, para fazer o processamento ali, eu preciso da serralheria, preciso do moinho de cereais, preciso da pedreira e preciso da logística intermediária. Então, não tem jeito. Eu vou precisar acumular uma certa quantidade de conhecimento para poder distribuir, fazer essas pesquisas. Então, não adianta eu querer focar agora em colocar alguma especialidade nesse início aqui. Porque eu não tenho muito o que fazer. Tá? Então, lembra que a gente precisava de 24 upgrades e mais casas? Então, se a gente tem aqui oito casas, né? Nós temos oito casas. Se a gente multiplicar por dois, a gente vai ter 16 no total. Se a gente entregar um de felicidade a mais para cada casa. Então, a gente precisa começar a entregar mais coisas que geram felicidade para essas casas. Num nível que seja satisfatório. Então, eu consigo agora focar mais a minha entrega, por exemplo, de alimentos. Então, eu vou colocar o mercado aqui. Pimba! E aí, agora eu não faço mais as entregas direto. Eu posso pegar aqui e entregar no mercado. Aí, o mercado vai fazer a entrega do material nas casas que estão no range dele. Tá vendo aqui? Dentro do range dele. E que são ligados a ruas. Tá? Então, tem esses dois fatores aí. Tem que estar dentro do range do mercado ou do centro da cidade. Né? Que o mercado está ligado. E tem que estar conectado por ruas. Tá? Não esqueçam disso. Vamos lá. O que mais que eu preciso aqui? Essa aqui é a minha condição de vitória. Tá? Na verdade, essa daqui de baixo aqui. O que importa para vocês são esses dois aqui. Nível de tecnologia, nível populacional e o nível da base. Tá? Para aumentar a sua população. Para você ter mais gente trabalhando para você. Agora, a gente aumentou a nossa quantidade de gente. Eu posso colocar mais gente trabalhando aqui, por exemplo, nessa serralheria. Que ela não está dando conta de produzir as tábuas. Então, vamos colocar o máximo de gente que der aqui para produzir tábuas. A entrega de papel já está no máximo também. Aparentemente, todas as casas já estão recebendo papel suficiente. Eu já estou entregando aqui a comida direta nas casas através do mercado. Mas lembra que eu falei que você pode aumentar a felicidade entregando mais itens? Por exemplo, aqui o algodão. Se eu clicar aqui no algodão, vocês veem que ele tem valor ali de felicidade. Ele gera um ponto de felicidade. Ele gera um ponto de experiência. E ele gera moeda vermelha, que a gente vai precisar mais para frente. Então, não custa nada eu vir até aqui. Colocar, por exemplo, uma loja como aqui. Quanto mais perto, melhor. Porque a gente ainda não tem muita capacidade de logística. E aqui eu posso entregar com dois cidadãos aqui. Os dois cidadãos de bem. Olha lá, eu posso fazer as entregas. Então, eu vou colher o algodão e vou entregar aqui. Deixa eu trocar esse cara aqui para eles não pegarem do mesmo lugar. Que não, eles vão ficar se batendo aí. Deixa eu ver se deu certo. Deixa eu pôr uma rua aqui para eles. Porque eles estão muito devagar. Ih, um empurrou o outro ali. Deu treta. Aí, pronto. Agora, eu estou produzindo moedas vermelhas. E estou aumentando o meu nível de felicidade. Olha lá. 16. Dá para aumentar ainda mais esse nível de felicidade? Dá. Tem mais itens que eu posso entregar para fazer isso. Por exemplo, a pedra bruta. Pode ver que a pedra bruta, não. Eu não posso entregar pedra bruta para gerar recursos. A madeira bruta, eu posso entregar? Também não. Olha lá. Tem que ser processado. Os materiais têm que ser processados para eles poderem gerar algum tipo de bem material para as casas. Para poder gerar experiência. Para poder subir o nosso nível populacional. Então, o que eu preciso aqui? Para continuar evoluindo o meu nível tecnológico e para continuar evoluindo o meu nível populacional. Eu liberei lá, fora a serralheria, a escola eu já coloquei, a loja comum eu já coloquei e o mercado eu já coloquei. Então, o que eu preciso começar a fazer agora? Eu preciso focar em coisas que vão me levar para o próximo nível. Então, eu preciso produzir tijolo de pedra e eu preciso produzir roda de madeira. Marcelo, mas agora você está travado no jogo? Como é que você vai fazer isso? Não tem nada disso disponível para você. Aí que você se engana. Apertando a tecla R, eu tenho acesso agora às tecnologias que eu estou armazenando conhecimento. Tá? Então, peraí. Tem uma coisa errada aqui com o cara que estava entregando o papel. Cadê o cara do papel? Acho que encavalou as ordens dele aqui ou eu tirei ele da entrega. Peraí. Pega o papel e entrega aqui. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Agora sim. Voltou a entregar conhecimento. Ela voltou a subir. Acho que eu tirei ele sem querer, né? Então, vocês reparem que ele está pegando e voltando. Pegando e voltando. Então, por quê? Porque ele não faz entrega na diagonal, infelizmente. Mas o que eu posso fazer para lidar com isso de forma mais eficiente? Eu posso movimentar essa casa aqui. Eu clico com a tecla M. Movimento a escola um quadrado para o lado. Olha lá. Movimento a escola um quadrado para o lado. Pego aqui o cara do papel. Trago ele aqui para o meio. Você sai fora. E mando ele entregar o papel agora da serralheria para a escola. Agora ele não se mexe mais, né? Olha lá. Fica só parado, pegando o papel e entregando. Só que está faltando tronco aqui agora, né? Está faltando gente trabalhando aqui. O que a gente pode ir atrás aqui para começar a lidar com essa situação de falta de material? Na parte de construção, se vocês olharem aqui, nós temos o reflorestador. Está vendo? Eu preciso de uma pesquisa para liberar ele. Que é a pesquisa necessária ali, florestador. Então, eu vou apertar a tecla R e vamos ver o que eu preciso para fazer essa pesquisa. Tem várias aqui que eu já posso fazer. Duas delas aqui são obrigatórias para eu continuar evoluindo. A carpintaria vai deixar eu produzir as rodas. E a construção vai deixar eu produzir os tijolos. Mas vamos dar uma olhada aqui no reflorestador que eu preciso. Eu preciso da tecnologia da carpintaria. Está vendo? É tudo entrelaçado. Então, eu venho aqui e pesquiso carpintaria. Isso vai me liberar aqui novos edifícios, celeiro, a oficina e as calhas. As calhas, cada calha para colocar ela no chão, não esqueçam que vai uma tábua. Então, agora eu posso começar a focar aqui na entrega direta de materiais. Então, eu vou tirar esse cara daqui. Lembrando que toda vez que eu deleto um cidadão aqui, eu não perco o recurso. O recurso que eu gastei para produzir ele volta para mim. Inclusive, construções. Se você deletar construções, todos os recursos voltam para você. Você não perde nada. Então, vamos lá. Agora eu posso... Ah, eu não liberei a calha ainda. Eu liberei a pesquisa de calha. Precisa de 20 moedas e 30 de conhecimento. Eu só tenho 17. Enquanto eu vou armazenando mais conhecimento, vamos fazer a parte da carpintaria. Então, gira aqui e vamos começar a fazer as rodas. Então, eu vou colocar aqui mais uma serralheria. Vamos separar isso aqui. Vou colocar uma serralheria aqui, certo? E vou colocar na frente dessa serralheria uma oficina. Perfeito. Então, o que eu preciso fazer aqui? Nessa serralheria, eu preciso produzir tábuas. As placas de madeira são um item básico do jogo. Inclusive, é bom ter sempre armazenado, porque você usa para praticamente tudo. Depois, eu vou precisar produzir as rodas. Então, são duas placas de madeira para produzir uma roda. E leva cinco unidades de trabalho. Então, coloca aqui. Essas cinco unidades de trabalho é por segundo. Então, se eu tenho uma unidade de trabalho, vai demorar cinco segundos para produzir essa roda. Beleza? Então, é assim que funciona. Então, vamos pegar aqui dois caras. Vamos mandar eles pegarem os troncos e jogarem para cá. Esse cara aqui vai pegar os troncos. Esse aqui que eu vou colocar aqui no meio. Vai pegar as tábuas e vai mandar para a produção de rodas de madeira. E alguém vai pegar essa produção de rodas de madeira e vai levar embora. Eu posso colocar só um para fazer isso. Posso pegar esse cara e mandar ele entregar aqui. E mandar ele pegar daqui, entregar aqui. Posso. Mas não vale a pena. Esse tipo de tarefa não vale a pena dividir. Então, vamos trazer ele para cá. Ele vai pegar a roda e vai trazer para cá. Já comecei a produção. Já tem quatro rodas ali. O que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar essa produtividade? Pô, a sua atualidade está muito lenta a produção de placas. Então, vamos dar um boost aqui. Vamos colocar cinco caras produzindo aqui. Aí vai começar a gastar rapidinho. E aí ele vai começar a entregar aqui mais rápido. E a produção de rodas aqui vai aumentar. O cara já está armazenando as rodas lá no centro da cidade. E já já a gente vai chegar no limite ali. O que está acontecendo aqui que eu não estou produzindo? Está vendo? Está faltando madeira. Eu tirei os caras da entrega de madeira aqui. Que eu preciso dar aquela pesquisa da calha lá. Vamos colocar aqui. Chegou no máximo a minha população. Entrega a tábua aí, mano. Porque você está muito devagar. E você entrega a tábua ali também. Aqui. Eu já tenho tábua suficiente para armazenar. Estou com 375. Tábua. Tora, né? Tora de madeira. Por que ele está dando essa volta aqui lá por trás, hein? Entrega aqui, filho. Deixa eu colocar uma ruazinha aqui para eles. Aê! Aê! Agora sim. Aumentou a produtividade de novo. Então, o que está faltando aqui? O que está faltando é tronco mesmo. Não tem jeito. Enquanto não chegar tronco aqui para melhorar essa produção, não adianta eu ter cinco trabalhadores aqui. Eles estão parados sem fazer nada. Tá? Eles estão me dando um total aí de 3.5 de produção por segundo aqui. Mas eu não tenho material suficiente para isso. Então, é por isso que eu falei que o início do jogo é um pouco lento mesmo. Não tem o que fazer. Tá? Então, para evoluir o próximo nível tecnológico... Olha, eu já cheguei a 24 ali. De felicidade. Falta só mais dois de felicidade para aumentar meu nível tecnológico. Quanto falta para aumentar a base? Olha. Ainda falta ainda. Não está o suficiente. Tá? Precisa de 24 upgrades. Então, ainda precisa melhorar ainda mais isso aqui. Colocar mais casas para eu poder continuar evoluindo o nível da base. Então, vamos lá para as pesquisas de novo. Agora que está produzindo uma quantidade razoável aí de equipamento. Eu posso pesquisar a calha para melhorar essa entrega de material. Ou eu posso pesquisar a construção que vai me dar continuidade na base. Mas eu estou produzindo já a quantidade de recursos que eu preciso. Então, vamos para a construção. Que é o tempo de eu fazer aqui a pedreira. E aí eu já vou ter já para produzir a calha depois. Então, agora eu posso simplesmente vir aqui e colocar pedreira. Né? Acabei de pesquisar. Eu não tenho cidadãos o suficiente ainda. Mas eu posso, por exemplo, tirar a gente daqui. Tira dois daqui. Um vem para cá. E eu posso pegar essa galera aqui e entregar a pedra aqui. Mandei um só, mas eu posso melhor pôr dois. Mandar esse aqui pegar daqui e entregar aqui. Não coloquei nada para produzir. Pedreira. Selecionar. Tijolo de pedra. Aí, boa. Agora sim. Passando pelo early game aí de Buenas, né? Tranquilão. Comecei a produção de tijolos. Olha lá. Dois. Quando chegar em 20 aqui, eu posso evoluir para o próximo nível tecnológico. Tá? Eles continuam fazendo entrega de algodão aqui. Está tudo certo. Né? Nada muda. Porém, tem um detalhezinho. A oficina, ela me dá várias receitas diferentes. E uma das receitas que a oficina tem é o quê? É produção de pano. Se vocês olharem ali o pano, ele vale três moedas vermelhas, dois pontos de experiência e um de felicidade. Então, vai ser o dobro de experiência que está dando nas casas se eu começar a produzir pano. Então, vale muito mais a pena eu entregar pano ao invés de entregar algodão? A questão não é nem essa. A questão é que, tipo, é o tempo que demora para zerar essa felicidade. Tá? Então, o algodão, ele zera a felicidade em 30 segundos. O algodão. E é um algodão só. Se eu pegar o pano, eu vou estar somando esses dois 30 segundos, né? No caso, vai dar 60 segundos e eu vou estar somando a experiência também. Só que a quantidade de moedas vermelhas, se vocês prestarem atenção, é 50% maior. Né? Porque dar uma moeda vermelha só daria duas. Né? Mas, no caso aqui, dá três. Então, entregar o pano ao invés de entregar o algodão é melhor. Por quê? Porque tem um processo produtivo no meio. Então, valoriza o item quando tem um processo produtivo no meio. Deixa eu só ligar isso aqui com ruas. Aí, pronto. Então, vamos colocar aqui mais uma oficina. Né? Aqui. Pode ser. Esses dois daqui vão continuar entregando algodão na oficina. Beleza? A receita da oficina vai ser pano. Perfeito? E eu preciso de gente, né? Para fazer essas entregas. Então, tem um aqui. Aqui tem cinco. Tem muita gente aqui. Vamos tirar dois daqui. E vamos passar um para cá. E o outro vai fazer entregas de pano daqui. Direto para a loja comum. Perfeito. Já começou. Entendeu? Isso vai me dar mais pontos de experiência. Vai aumentar a minha produtividade. Vai aumentar a minha população. É uma bola de neve. Vai chegar um momento aqui que eu não vou conseguir gastar a minha população. Pode ver que eu estou travado ali em 32 de 32. Então, eu já tenho material suficiente. Agora, eu acho, para fazer a pesquisa da Calha. Já tenho. Então, eu posso fazer a pesquisa da Calha. Posso fazer a pesquisa do processamento de grãos. Para liberar aqui mais processos produtivos. Para melhorar a felicidade que os itens dão. E o tempo que essa felicidade dura nas casas. Beleza? Então, está liberado. E vamos liberar já a logística básica também. Porque a gente tem material para isso. Já deixa liberado. Já vai liberar o impulsor. O arrumador. O divisor. E a correia transportadora de madeira. Que é nova. Mas é meio inútil. Infelizmente. É nova. Mas é meio inútil. Praticamente, você pula ela no jogo do jeito que foi feito. Mas, está bom. Pelo menos, é mais um item aí no jogo. Quer dizer, você pula entre aspas. Ela é obrigatória para fazer a próxima esteira. Mas, quando chegar lá, vocês vão entender. Então, aumentamos aqui agora a nossa quantidade de felicidade. Acho que parou a produção aqui. Porque eu não coloquei ninguém para levar a pedra daqui para lá. Então, você que está pegando pedregulhos. Entrega essa pedra lá no centro da cidade. Para a gente continuar esse processo produtivo. Estou deixando três entregando aqui. Deixa eu ver. Você também pode ajudar. Pega aqui. Traz o tijolo. Para cá. Aqui está tudo certo. Continua a produção normal. Aqui também está tudo ok. Aqui a produção de pano está beleza. Está tranquilão. Entrega aqui do pano está perfeito também. Se a gente olhar nas casas agora aqui. Se eu olhar na felicidade. Nós temos ali. Zero água. Uma entrega de cereais. De comida simples. E uma entrega aqui de roupas. Aqui no caso é o pano. É um de dois. Por quê? Porque é o nível da casa. É o nível da casa que demanda essa quantidade de entregas aqui. Então é... Se eu entregar dois itens ao mesmo tempo aqui. Eu vou ter dois de felicidade. Então se eu pegar ainda mais um cidadão. Aumentou o nível. Foi agora para 36. Então se eu pegar agora mais um cidadão. E fazer entrega direto de algodão aqui. Também funciona. Olha lá. Vocês vão perceber que começou a entregar o algodão. Então se eu clicar nesse cara aqui. Eu estou fazendo duas entregas de roupa. Que é baseado no nível da casa. Então como é que eu faço para entregar mais roupas nessa casa aqui. Eu posso continuar entregando esses itens fracos. Ou mais lá para o late game. Eu posso fazer entregas que duram mais. Está vendo? Essas últimas entregas aqui. Duram 120 segundos. Então eu posso demorar muito mais para fazer entregas. E eu conseguir aumentar os dois níveis aqui ao mesmo tempo. Então eu posso aumentar meu nível populacional. Pimba. Que vai me dar mais quatro casas. E a bola de neve continua crescendo. E o meu nível tecnológico. Que vai liberar várias pesquisas aqui. Inclusive uma muito importante aqui. Para a gente continuar. Que é o tubo de fluido. Vamos ver o que a gente precisa para fazer já de cara. A pesquisa do tubo de fluido. Aperta R aqui. Para fazer o tubo de fluido. Eu não preciso de nada. Eu já posso liberar ele agora. Pimba. Está liberado o tubo de fluido. Perfeito. Vamos pôr as casas. As casas são de graça. Então vamos pôr. Vamos continuar pôr nas casas aqui nessa direção. A direção da casa não importa. Está só estética mesmo. A direção que a casa está virada. E aí continua agora. Agora eu estou com mais onze cidadãos aí disponíveis para ser espalhado. Como eu falei. O tubo de fluido. Ele é muito importante para a gente. Aqui no jogo. Então eu vou fazer uma produção separada de tubos de fluido. Mas antes eu precisava do florestador. Lembra? Deixa eu ver aqui que eu preciso para fazer a pesquisa do florestador. Cadê ele? Está aqui. Eu preciso de cem de conhecimento e cem moedas vermelhas. Então eu tenho que deixar acumular mais conhecimento aí. O meu conhecimento está indo bem aqui? A produção? Não. Não está entregando tronco rápido o suficiente. Então vamos focar agora no conhecimento. Eu já tenho calhas liberadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa rua daqui. E vou colocar aqui no chão calhas. Ela vai fazer a entrega direto lá. Então esse cara aqui em vez dele ir andando até lá. Agora ele vai fazer a entrega aqui. E eu vou colocar mais gente para ajudar ele. Então vou colocar mais dois. Um de cada lado. Porque a calha só recebe itens de três pontas. Como eu sempre digo. Não entrega na diagonal. Não esqueçam disso. Então agora eu tenho três pessoas entregando produtos só nessa calha aqui. Olha lá. A entrega sempre é pela ponta da calha. Pode ver que se eu tentar entregar no meio. Não vai. As entregas são sempre feitas na ponta da calha. Então se eu entregar aqui não faz sentido. Porque aí eu estaria andando direto até a construção. Então é sempre nas pontas. Agora sim. Agora a minha entrega de material aqui está muito boa. Está indo muito bem. Então está começando a acumular material. Então é interessante aqui eu aumentar a minha produtividade. Então eu vou dar um boost aqui na produtividade dessa serralheria aqui. Que vai aumentar a produção de tábuas e vai aumentar a produção de papel. Então isso vai me dar mais conhecimento. Eu já estou com 79, 80. Então vai começar a subir rapidão. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o meu primeiro armazenamento de tubos. Que eu vou usar muito tubo. Então vamos construir sempre começando aqui pela serralheria. Na verdade eu preciso de tábuas para fazer os tubos. Deixa eu só conferir aqui. Acho que eu faço aqui direto. É tronco. Não é tábua não. Desculpa. Então eu vou usar aqui que aqui tem mais madeira. Então eu vou fazer outra serralheria. Para uma produção aqui exclusiva. Eu posso colocar a construção também conectada direto na água. Por exemplo, eu posso colocar essa serralheria aqui. Essa serralheria direto encostada num bloco d'água. E aí eu posso produzir papel direto sem entrega. Tá vendo? Mas como ela não está encostada na água. Então eu não tenho esse bônus de poder produzir sem entrega de água. Mas já vocês vão ver que isso não faz muita diferença não. Então aqui. Esse cara está aqui. Então vamos colocar um de cada lado aqui fazendo entrega de troncos. Você entrega o tronco aqui. E você entrega o tronco aqui. Beleza. Vamos selecionar a receita. Tubo de fluido. Vai começar a produção. E eu vou começar a mandar esse tubo de fluido para onde? Para dentro de um celeiro. Colocar o celeiro aqui. Na verdade eu vou pôr o celeiro aqui do lado. Depois a gente pode mudar a qualquer momento. Só que o celeiro é o seguinte. Se tiver item dentro. Você não pode movimentar ele. Tem que esvaziar ele primeiro. Então toma cuidado aí. Então agora nós já temos tubos de fluido. Vou começar a armazenar ele no celeiro. Tá? Todos os itens que você coloca dentro do celeiro. Oxe. Por que ele deu essa volta? Hã? Tá maluco? Vem pra cá. Por que você está entrando aí no meio aí, mano? Ih, rapaz. Pera aí, deixa eu virar o celeiro pra lá. Só apertar a tecla R. Que doideira. Ah, tá. Entendi. Tá vendo? Tem um degrauzinho aqui, ó. Olha lá, ele não faz entrega se não tiver uma rampa. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso mudar esse celeiro de lugar. Porque aqui ficou... Só porque ficou um pouquinho alto, mano. Sacanagem, né? E agora eu não posso movimentar o celeiro porque tem item dentro. Aí que beleza. Eu posso pôr uma rampa aqui, ó. Deixa eu colocar uma rampa aqui. E colocar um chãozinho aqui. Eu posso trazer esse cara pra cima da rampa. E daqui de cima da rampa eu consigo fazer essa entrega direto, não? Também não. Por quê? Porque ele não faz entrega de cima da rampa. Bom saber. Então eu coloco aqui mais um negócio aqui. E coloco um piso em cima disso aqui. Pronto. Agora essa besta consegue fazer a entrega direto. Tá vendo? Um degrauzinho de altura, eles já não fazem a entrega. Tá? Aí você tem que estar pisando num chão. Eu vou fazer aquele entregou aqui, né? Não faz muito sentido. Hum, ele não faz entrega na lateral da rampa. Só na frente da rampa. Foi isso que aconteceu. Aí já comecei a armazenar, ó. 34, 35, 36. Marcelo, por que você tá armazenando os tubos? Porque a gente gasta muito tubo. Tubo gasta muito, muito, muito. Então as casas, elas têm um pedido de água. Vocês notarem aqui, ó. Elas têm um pedido de água. Gera um de felicidade pras casas. Só que você não entrega nem no mercado, nem na loja comum e nem no lugar. A água, ela é entregue direto. Então, você pode entregar ou usando um poço, que é uma maneira muito burra de fazer, né? Usar o poço pra fazer entrega de água. Manual, né? Entrega de água manual. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Você pode criar, né? Uma estação de água. Vou colocar aqui uns, alguns poços. Dois, quatro, seis poços. Acho que tá bom, tá? E a partir desse poço aqui, eu aperto a tecla G. E aqui eu tenho acesso à construção de vários tipos de tubulação e de mineração, tá? A tubulação que a gente quer é a tubulação de madeira. Se eu apertar a tecla Tab aqui, ó. Ele já fica mudando aqui entre os tipos de tubulação. Se eu quero fazer a tubulação ou se eu quero fazer a entrada de tubulação. No caso, eu quero fazer a tubulação. Então, eu vou pegar aqui e vou passar por cima de todos esses caras aqui. E vou começar a fazer as entregas, ó. Então, eu vou gastar 29 tubos até aqui, ó. Então, aqui eu já consigo fazer uma entrega de água direto. Olha lá, ó. Encheu. Já tá cheio de água já essa casa. Então, eu vou pra próxima. Olha lá, tá vendo que eu tô soltando dentro da casa? Olha lá, ó. Tô soltando dentro da casa. Por que que eu tô soltando dentro da casa? Porque se eu não soltar dentro da casa, eu não crio isso aqui que é o conector. Que eles chamam de cachimbo, né? Eles chamam de cachimbo, mas na verdade é um conector. Tá? Então, eu vou passar esse tubo direto lá pras outras casas do outro lado. E vou continuar, ó. Então, tô fazendo entrega de água já aqui. Ah, Marcelo. E as casas do lado? Não tem problema. Só puxar aqui agora. Entrega de água. Entrega de água. E entrega de água. E pra cá a mesma coisa. Entrega de água. Água. E água. Aqui eu já estou entregando água pra todas as casas. Aonde mais eu preciso de água aqui? Na serralheria. Eu tô produzindo papel aqui. Então, eu posso puxar um tubo aqui, ó. Sem problema. Aí, ó. Então, esse cara aqui não é mais necessário. Aqui, ó. Saiu. Esse posto também não é mais necessário. E agora eu tenho uma entrega de água diretamente por tubulação. Tá? E agora eu tô também entregando água direto nas casas. O que fez dar um boost aí na felicidade. Aumentou bastante. Enquanto eu falava. Enquanto a gente ia fazendo essas coisas. O que aconteceu? Consegui juntar 384. E subindo ali de pesquisa. Aperto a tecla R aqui. E vamos ver o que eu vou liberar. Agricultura. Claro. E aí libera o pasto animal pra fazer pesquisa também. Então, já libera o pasto animal na sequência. Não tem problema. O ideal seria que eu liberasse agora o florestador. Por quê? Porque tá começando a ficar escasso as árvores disponíveis em volta. Então, vamos liberar o florestador aqui, ó. Por enquanto tá bom de pesquisa. Também eu não consigo fazer mais nada, né? Tá vendo aqui esse monte de cara que eles tão acabando com a... Deixa eu até tirar eles aqui, ó. Eles tavam acabando com esse bolinho de árvore que eu tinha aqui. É exatamente isso. Por quê? Porque eles tão só colhendo, né? Eles não tão replantando isso. E é por isso que a gente liberou o reflorestador. Então, se eu colocar esse cara aqui, diretamente aqui, ó. Vocês vão reparar que... Tá. Como eu falei, eles removeram a retirada automática, né? De item. Então, simplesmente colocar a construção na frente do acalha não é mais suficiente pra ela começar a puxar sozinha. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui o quê? Vou na parte de construção e tem um item aqui nos blocos logísticos chamado agarrador. Então, é esse cara que eu tenho que pôr aqui, ó. Tá lá. Aí eu começo a soltar os troncos. Marcelo, é infinito? É infinito. Só que, tipo, a árvore, ela tem um determinado momento que ela acaba e aí você tem que esperar ela se... Ela crescer de volta, né? Você tem que esperar crescer de novo pra continuar cortando. Só que eu tenho toda essa área disponível aqui em volta do reflorestador pra plantar mais árvores. Se eu vier aqui na parte de agricultura e mineração, né? Na parte de construção, lá embaixo lá custa 50 de... Pra plantar cada árvore. Só que eu não posso ficar gastando esses recursos, assim, no começo do jogo, né? 50 de ouro faz muita falta aqui pra mim, ó. Só tenho 400 moedas. Eu tenho mais moeda vermelha do que amarela, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Vamos aumentar aqui a quantidade de trabalhadores pra... A mesma quantidade que eu tava colhendo antes, que era um 4, se eu não me engano, né? Só que agora tá centralizado, ó. Agora eu não preciso mais ficar esperando eles pegarem o item, colocar aqui e levar pra lá. Agora centralizou a coisa toda. A produção aqui tá ok, mas pode ver que ainda tá faltando troncos, ó. Não tá dando conta, ó, essa quantidade de troncos que tá entregando aqui. Então vamos colocar mais gente. Vou colocar 6. Posso pôr até 10, tá? No reflorestador. Vamos ver se vai subir aqui. Ó, agora começou a subir, ó. Os troncos lá. Então agora minha produção de papel fica ali. Quase que não para, tá? Reparem que os meus cereais aqui estão começando a ficar escassos, tá vendo? É o mesmo esquema da árvore. Tá começando a acabar os cereais. Então o que eu vou fazer? Vou tirar esses 3 malucos aqui que estão acabando com os cereais que tem aqui, tá? E vou vir na parte de construção e vamos fazer nossa primeira fazendinha. Vou vir até aqui. Eu preciso de... Acabou minha pedra. Ah, eu não tô colocando ninguém pra armazenar pedra. Então, eu preciso trazer a pedra até aqui pra armazenar? Não. Como eu falei, eu posso simplesmente pegar um celeiro. Que eu também não tenho recurso. O que que faltou pra construir o celeiro? Ups, 10 pedra bruta. Vou ter que levar até lá mesmo na mão. Só pra fazer o primeiro celeiro. Vou pegar esses 3 aqui, ó. Leva lá essas 3 pedras. Acho que eu tirei todo mundo que tava carregando pedra. Tá? A pedra bruta, ela é um item meio que obrigatório pra fazer algumas construções de nível baixo. Então, é sempre bom você ter ali, pelo menos, um celeiro com pedra. Pra você não ter esse tipo de problema que eu tive agora. Então, lá. Já tenho pedra suficiente. Então, agora eu posso construir o celeiro aqui, né? E agora eu posso pegar esses caras aqui e mandar eles entregar direto aqui, ó. Então, eles não precisam dar esse rolê todo pra fazer a entrega da pedra. Beleza? O meu painel de água tá assim, né? Porque eu tô produzindo muita água. Tá? Lembrando que eu coloquei o poço do lado da água. Por quê? Porque naturalmente ele já produz 1 por segundo. Tá? E fora ele estar do lado de um bloco de água, ele produz mais 1 por segundo. Então, isso quer dizer que eu estou produzindo 2 por segundo. Tá? É assim que funciona. Se eu tirar esse poço do lado da água, ele só vai produzir 1 por segundo. Mas aí não importa, tá? Você pode colocar ele em qualquer lugar. Pode ser uma montanha gigantesca. O poço sempre vai produzir 1 por segundo. Já faz uns 5 ou 6 updates que o desenvolvedor falou que iria mexer de novo no sistema dos líquidos, né? Do jogo, né? Principalmente da água. A maneira como a água se comporta no jogo e tudo mais. Tá no roadmap do jogo, mas ele preferiu lançar o jogo assim mesmo. Porque parece que vai dar trabalho pra ele. Porque, pelo que eu entendi, ele está querendo colocar física na água. Tá? Então, acredito que a ideia dele é fazer meio que a água funcionar que nem no Timberborn. Né? Se fizer isso, vai ficar muito bom, mano. Vai ficar... Porque vai dar muito mais possibilidades no jogo. Vai ficar muito bacana se ele fizer isso. Mas, por enquanto, né? Vamos só aguardar aí. Então, vamos lá. Agora eu tenho pedra suficiente. Posso vir aqui e construir minha primeira fazendola. Então, vamos colocar ela aqui pra pegar o máximo de grãos possível. Coloco aqui. Né? E aí ele já começa a coletar automático. Olha lá. Já está pegando já. Já está armazenando já. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso até lá com calha, né? Lembrando que a calha, ela consegue carregar recursos brutos. Então, eu posso simplesmente pegar essa calha aqui e conectar no mercado. Não posso? Posso. Mas não aconselho. Qual que é o ideal? O ideal é que sempre você saia de edifícios de produção alta. Por exemplo, eu fiz aqui, ó. Mas eu deveria ter feito de outra maneira, né? Deveria ter feito do jeito que eu vou fazer aqui agora. Sempre que você vai sair de edifício de produção, sempre saia do terceiro bloco de altura. Então, eu vou subir aqui, ó. Aqui eu coloquei as minhas teclas de atalho aqui. Para ser o número 1 e o número 2. Mas eu acho que a tecla padrão, eu acho que é o Page Up e o Page Down. Que aí ele vai deixar eu subir e descer, tá vendo? Ele deixa eu subir e descer aonde eu quero começar a calha. Então, eu quero começar a calha no 1, 2, 3 de altura. Tá? Por quê? Se eu puxar aqui, repare que aparece o agarrador ali, ó. Se eu puxar para cá para trazer para o mercado. Repare que o agarrador aparece ali. Tá? Se eu subir isso daí 4 de altura, 1, 2, 3, 4. Vocês vão reparar que não aparece o agarrador. Tá? Então, a altura máxima que você consegue puxar o item é com 3 de altura. Então, eu vou descer mais um aqui. E agora eu estou com 3 de altura. Tá? Antigamente, para você manter a mesma altura, você precisava segurar o Ctrl. Mas eles mudaram. Tá? Agora não precisa... Pera aí. Acho que... Deixa eu virar de lado aqui que... Estão querendo me trollar. 1, 2, 3. A perspectiva desse jogo é bem complicada, viu? Toma cuidado com aquela perspectiva que ela pode te enganar bastante. Ah, isso está na mesma altura. Antigamente, você precisava segurar o Ctrl para manter na mesma altura. Agora não. Agora já é padrão. Então, agora se eu apertar o Ctrl... É o Ctrl ou é o Alt? Qual que é o botão que faz descer? Agora eu não lembro. Mas tem um botão que faz descer. Tá? Que faz ela ir linha reta para baixo. Aqui agora não precisa mais segurar botão nenhum. É padrão. Então, entrega direto aqui pelas alturas de cereais. Olha aí, ó. Agora eu estou entregando o cereal diretamente aqui. E a vantagem disso, qual que é? É que agora eu não vou perder mais esses campos de cereais aqui. Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com essas árvores aqui. Tá vendo? As árvores acabaram. Elas voltam para o processo de crescimento. Está em 30% ali. E quando ela chegar em 100%, pronto. O florestador volta a colher de novo. Então, torna infinito, mas de uma maneira limitada. É infinito? É. Vai durar para sempre. Entendeu? Mas é limitada a quantidade. Então, tipo, vai ser infinito, mas quanto mais árvores você tiver em volta, mais produção você vai ter sem essa limitação de tempo. Tá? Então, agora aqui eu estou produzindo, mas está devagar. Está vendo? Só tem um cara aqui só. Então, vamos colocar mais gente. Pode colocar até 10. 2, 3, 4. Acho que 4 é o suficiente aqui para manter todas as casas. Vamos ver se a entrega está acontecendo de boa aqui. Se todas as casas estão recebendo esse trigo aí. Aparentemente sim. Aí, beleza. Começou a subir ali a quantidade. Então, isso quer dizer que a minha entrega está maior do que a minha necessidade. Então, armazenou ali 20 para a calha. E aí, ele só volta a entregar de novo quando tiver necessidade. Então, todas as casas agora estão recebendo cereal. Ah, Marcelo, mas não está subindo, está devagar. De 1 em 1 de moeda é complicado, né? É bem complicado. Por isso que a gente liberou aqui mais algumas construções lá. Uma delas é o moinho de cereal. E a outra é a cozinha. Cadê a cozinha? Não liberei ainda? Acho que não, né? Acho que tinha faltado recurso. Deixa eu apertar o R aqui. Ah, aqui é a cozinha. Precisa de 200 na hora lá. Então, vamos liberar a cozinha. Se eu liberar ali a educação cívica, eu já libero automaticamente mais duas casas, se eu não me engano. Então, eu vou liberar aqui a educação cívica. Esqueci de comentar. Eu posso construir outra base e me dar direito a mais duas casas. Então, vamos construir aqui. Acabou meus recursos ali. Agora, eu tenho que aguardar entrar mais conhecimento. Só que não está entrando conhecimento. Por quê? Porque acabou as árvores daqui. Ah, Marcelo, mas você tem que esperar? Não necessariamente. Lembra que eu falei que eu posso simplesmente mudar as coisas de lugar? Então, eu posso pegar esse reflorestador aqui e vou mandar ele mais perto aqui de onde tem mais árvores. Então, eu posso colocar ele aqui, por exemplo. Eu tenho essa quantidade maior de árvores. E eu posso mudar toda essa entrega aqui. Tiro tudo isso aqui. Os recursos voltam para a minha mão. Toda a madeira volta para a minha mão. E eu posso agora... Aqui é mais baixo? Não, é a mesma altura. Está vendo? É a mesma altura. Eu posso simplesmente pegar aqui, colocar o agarrador... O agarrador, não. A calha aqui. Colocar 3 de altura, né? 1, 2, 3. E puxar isso aqui direto para lá. Aí, continua 6 puxando. E agora eu tenho toda essa área aqui para o reflorestador trabalhar. Então, essas árvores aqui eu vou limpar. Por quê? Porque sobrou espaço para eu fazer mais construção. A árvore nasceu de volta aqui só porque eu tirei. Quarentinha de tronco ali. Ela liberou. E agora eu voltei a produzir o papel. Então, eu já tenho aqui liberado o moinho. Essa aqui é a minha área de plantação. O ideal é que você não construa dentro da área de plantação da fazenda. Porque é área útil, né? A fazendinha e a área útil para você. Então, se você construir aqui dentro, você vai estar perdendo espaço de plantação. Marcelo, eu posso plantar mais? Então, aí dentro aí pode. Se você vier aqui na parte de agricultura aqui, você tem que pagar para plantar. Mas está aqui. Plantar cereais custa 10 cada cereal. Eu estou precisando plantar? Aparentemente não. Aparentemente, essa quantidade aqui está sendo suficiente para suprir a minha demanda. Mas isso vai durar para sempre? Não. Não. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, aqui agora o moinho de cereais. Aqui. Moinho de cereais. E colocar ele aqui, por exemplo. E aí mandar ele fazer as entregas direto para lá com a calha. 1, 2, 3. Vai mandar para cá. Tá? E aí eu vou mandar ele produzir o quê? Vou mandar ele produzir farinha. Vou começar a entregar a farinha. Então, eu pego aqui agora a calha. 1, 2, 3 de altura. E puxo para cá. Agora eu estou entregando cereais em dois lugares ao mesmo tempo. E estou produzindo aqui a farinha que já começa a sair para lá. Tá? Agora já seria um bom momento para eu focar na minha especialidade. Né? Então, se eu der uma olhada aqui, o que eu preciso para liberar o processamento agora? Agora está mais fácil. Né? Para liberar o processamento aqui só falta o quê? Logística intermediária. Aumentou aqui minha capacidade populacional. Então, vamos já aumentar para aumentar a quantidade de casas. Né? E vamos continuar colocando casa. Casa de graça, tá? Sempre ponho as casas. Então, mais uma casa aqui. Mais uma casa aqui. Mais uma casa aqui, mas ela está fora do alcance de ruas. Né? Eu acho. Deixa eu ver. Ela está fora do alcance da entrega dos materiais. Não está chegando nada nela. Então, vamos aumentar aqui. Pronto. Agora ela também recebeu tudo de uma vez. Assim que eu pus a rua, ela recebeu tudo de uma vez e aumentou mais 3 de felicidade. Essa daqui parece que também está por causa da altura ou não? Não. Essa aqui está recebendo. Beleza? Está recebendo também. Está recebendo também. O quanto antes você colocar para receber material, mais rápido essa casa vai subir de nível. As casas que estão mais perto aqui do centro aqui, que foram as primeiras casas, elas já estão nível 4. Olha lá. E a experiência delas para o próximo nível está... Está vendo? Ela precisa de 800 agora. Então, ela já está quase na metade do que precisa para subir o próximo nível. Então, agora eu já tenho produções aqui interessantes e vou focar na logística agora. Eu preciso de fazer essa pesquisa aqui. Logística intermediária. A partir do momento que eu liberei a logística intermediária, fora esses blocos aqui de logística que eu liberei, eu libero também a esteira de pano, que eles ainda não traduziram para a esteira, continua passadeira. E me dá a possibilidade agora de colocar uma especialidade no meu centro. Eu posso colocar agora uma especialidade em processamento. Então, se eu colocar especialidade em processamento, todos esses itens que estão marcados ali... Coloquei, né? Especialidade. Aí, processamento. Beleza. Todos esses itens que estão marcados ali, madeira, lingote de ferro, lingote de ouro, farinha, alimentação animal, pão, tijolos... Tudo que estiver conectado nesse centro da cidade e estiver nessa lista ali de especialidade, eu vou produzir vezes dois. Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele está com uma estrelinha ali. Mas por que não está produzindo vezes dois? Porque a chance agora de produção é de 20%, não é mais 100% igual era antes. Então, pode ser que uma produção... Olha lá, aconteceu. Está vendo? Aconteceu, saiu vezes dois. Agora não saiu mais. Agora já está normal de novo a produção. Por que está parado? Lembra que eu falei que se era o suficiente de trigo sendo produzido? Era naquela hora. Agora já não é mais. Eu preciso aumentar essa produção de trigo aqui. Então, vamos lá na construção, agricultura, cereais. Eu posso plantar dentro da área aqui da fazenda de 1 em 1, só clicando aqui. Ou eu posso aumentar a área. Provavelmente no seu teclado aí deve estar page up, page down. Então, eu vou aumentar aqui essa área aqui de plantação. Para plantar em todo o terreno disponível. Então, eu vou plantar aqui. Vou plantar aqui. Vou plantar aqui e aqui. Pronto. Gastei praticamente todo o meu dinheiro. Só que detalhe, tá? Lembra que eu mandei vocês construírem com 3 de altura? Quando você constrói com 3 de altura, você pode plantar embaixo. Inclusive árvores, tá? As árvores você pode passar por cima com esteiras a 3 de altura que não vai influenciar em nada o crescimento da árvore. Então, agora aqui, eu tenho só esperar nascer. Aí, tá vendo? Nasceu, ele já puxa e já leva embora. Já começa a produção, já volta tudo ao normal. Só que tá lento, né? Tá meio devagar isso aqui. Porque tem que esperar crescer, tem que esperar gerar afinidade, né? A afinidade já é um pouco antiga. Eu já cheguei a comentar em séries passadas. Mas o que é afinidade? A afinidade é o quanto esse solo é bom para fazer isso. Então, por exemplo, esse solo aqui que já estava crescendo já trigo aqui. Esse aqui que eu estou clicando aqui em cima aqui. Ele já tem 100% de afinidade. Então, isso vai fazer com que o trigo cresça muito mais rápido aqui. Só que esses que eu plantei agora, por exemplo, esse aqui do canto aqui. Perceba que ele não tem afinidade nenhuma. Como é que eu faço para essa afinidade começar a subir? Eu tenho que ir fazendo cada vez mais colheitas. Então, quanto mais colheitas eu for fazendo, mais vai aumentando a afinidade e mais rápido vai crescendo de novo esse trigo. Então, o que é o ideal de eu fazer aqui? O ideal é que eu comece a adubar esse local. Adubando esse local eu vou aumentar ainda mais a velocidade de crescimento. Tudo é pela produtividade. Lembra que eu pesquisei o pasto? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui construção. Temos aqui... Cadê o pasto? Opa, edifícios. Eu liberei aqui o pasto. Então, no pasto eu tenho a possibilidade agora de começar a fazer fertilizante. Então, eu vou colocar o pasto aqui. Eu não posso colocar tão próximo assim porque eu preciso de mais uma coisa aqui nesse pasto aqui. Que é exatamente o moinho de cereais. Então, eu vou colocar o pasto um pouco mais para frente. Aqui. Talvez um pouco mais. Deixa eu ver. Aqui eu preciso de outro moinho de cereais que eu preciso produzir alimentação animal. Então, eu vou ir aqui no moinho de cereais. Vou colocar ele aqui. Não, esse local ficou bom. Vou colocar ele aqui. Vou pegar a calha. Subir três de altura. Um, dois, três. Vou puxar para cá. Então, agora essa fazenda aqui está produzindo para três locais diferentes agora. Vou clicar aqui. E vamos selecionar a receita de alimentação animal. Tem chance de produzir aumentado? Tem. Por quê? Porque está dentro da área de produção. Antes, era preciso que tivesse pelo menos a três distância de uma rua. Mas foi mudado. Pode ver que agora tem essa área aqui dentro de atuação. Então, se estiver dentro dessa área de atuação aqui, já funciona. Pode ver que... Mas por que está funcionando e não está dentro da área de atuação? Porque está pegando a área de atuação esse edifício aqui. Com três de distância. Então, quando eu coloco para construir alguma coisa, se eu não me engano, ele mostra o range. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Está vendo ali? Em volta dele, tem os três quadradinhos na frente, do lado, atrás. Esse é o range de atuação. Está vendo? Só de eu encostar um quadrado no outro ali, ele já mostra para mim que ele vai funcionar com processamento. Olha lá. Está vendo? Então, é por isso que esse aqui está processando. Porque esse bloquinho da frente está encostando nesse bloquinho da área de atuação do centro da cidade. Antigamente, precisava passar perto de uma rua a três blocos de distância, pelo menos. Mas agora, olha a distância que está pegando aqui. Está pegando até aqui. Olha lá. Aumentou a afinidade de tudo isso aqui de uma vez. Quanto de afinidade aumentou? 2%. É, é pouco. Mas já já vai estar 100% e vocês não vão nem perceber. Então, vamos lá. Aqui, agora, eu estou produzindo alimentação animal. Então, vamos pegar aqui uma calha e vamos colocar aqui. Já que está no chão, eu não preciso pôr três de altura. O ideal era que eu colocasse mais... Por que eu não vou pôr? Porque se eu precisar puxar mais cereal daqui de dentro, eu posso passar por aqui por cima. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pôr um agarrador aqui, né? Um agarradorzinho. Pimba. Começa a entrar alimentação animal ali. O que eu vou produzir de alimentação animal a princípio, tá? A princípio. Eu vou produzir, a princípio, somente fertilizante. A princípio. O ideal é que depois eu produza mais coisas. Mas, a princípio, somente o fertilizante. Que eu quero começar a fertilizar esse solo aqui. Eu quero dar um boost aqui de produção de cereais. Tá? Então, para a gente finalizar esse episódio aqui, o que eu só vou fazer aqui? Eu vou entrar na tecla G aqui e vou fornecer água, né? Lembra lá? A água. Aperta o tab aqui para selecionar aqui o tubo de fluido. Então, nós temos aqui uma fazenda que precisa de água, né? Aqui. E nós temos aqui um pasto que precisa de água também. Olha lá. Vai entrar água na fazenda. Depois que estiver cheia a fazenda, passa direto e vem para cá. Marcelo, qual que é a prioridade? Que eu estou vendo aí que não está indo para a lateral aqui. A prioridade é sempre a linha reta. Tá? Encheu a linha reta, ele começa a mandar para os lados. Beleza? E ele manda para os lados, se eu não me engano, de maneira alternada. Igual no Oxenor Included. Só que no Oxenor Included, ele sempre vai mandar alternado, né? Aqui no Factor e tal, não. Aqui no Factor e tal, ele sempre vai dar preferência para a linha reta, né? Para o sentido das setas aqui. Se vocês repararem, ele tem uma seta. Então, ele vai dar sempre prioridade no sentido da seta. E quando não tiver mais para onde ir, ele vai começar a espalhar para os lados que tem disponível. Então, agora eu estou fornecendo água. Olha lá. Agora eu estou fornecendo água e estou fornecendo alimentação animal. Isso está me dando fertilizantes. O que eu faço com esse fertilizante? Agora eu só pipoco esse fertilizante de volta para a fazenda. Então, eu falei que eu ia usar essa parte superior aqui. Vou usar ela agora. Um, dois, três de altura. Vamos girar aqui para ela ficar nessa posição. E vou entregar direto aqui na fazendola. Não deu certo aqui? Aí, pronto. Agora deu. Só preciso pôr o agarrador, né? Construção, agarrador, puxando para fora. Comecei a entrega do fertilizante. Para fertilizar o solo. O que mais que eu preciso fazer aqui além disso? Eu estou fertilizando o solo? Não, não estou fertilizando. Por quê? Porque eu sou burro. Porque antes de fertilizar o solo com o fertilizante, pode ver que está entrando ali o fertilizante, mas não está gastando. Por quê? Porque eu ainda não coloquei o fertilizante no chão. Então, por enquanto, eu vou desabilitar. Vou desativar esse agarrador aqui. Vou desabilitar ele. Vou fazer um celeiro aqui ao lado. E vou colocar uma calha. Eita, fiz dois celeiros. Vou colocar uma calha aqui. Por que não está entrando o fertilizante aqui? Ah, está virado para o lado aqui a calha. Vinha reta. Construção. Agarradorzinho. Aí, agora sim. Agora eu estou colocando o fertilizante para cá, para dentro. Por quê? Porque eu preciso fertilizar o solo manualmente. Depois que o solo está fertilizado manualmente, aí ele gasta fertilizante automaticamente. Não inverto a ordem igual eu fiz aqui agora. Eu fui burro mesmo. Então, agora voltando lá no painel de construção, na aba aqui de agricultura, temos aqui o aplicar fertilizante. Que a gente pode usar a mesma técnica lá, de aumentar a área de atuação do fertilizante. Então, vou colocar fertilizante nessa área inteira. Provavelmente eu não vou ter o suficiente. Vamos diminuir para 1 aqui, que aí eu vou pôr no de 1 em 1. Só pode ser colocado no campo de fazenda. What? Não, espera aí. Aplicar fertilizante. Eu coloquei, né? Terreno de cultivo. Desculpa. É terreno de cultivo, gente. Aplicar fertilizante é feito de maneira automática pela fazenda. É o terreno de cultivo. Custa 10 de ouro e 2 fertilizantes por bloco. Então, vamos lá. Agora sim. Então, vamos começar. Começar a aplicar aqui. Está vendo que ele já está ficando escurinho? Está ficando escuro assim? Porque a água já está vindo automático para cá. Então, vamos colocar o máximo que der aqui. Esse daqui que eu estou gastando... Esse aqui não está aguando ainda. Está vendo? Está sem água. Esse aqui. Então, vamos continuar colocando. E aos poucos ele vai jogando água. E vai liberando. 6, 4, 3, 2... E acabou. Não tenho mais fertilizante. Tem que deixar armazenar mais aqui para poder gastar. Está vendo que está ficando mais pretinho esse aqui. O fundo. E esse aqui está mais claro. Por quê? Porque não está chegando... Ele está... Esse aqui é fertilizando ou não? Acho que esse preto é o fertilizando. O da água é o que deixa um pouco mais escurinho. Deixa eu clicar nesse aqui para ver. É. Está vendo? Ele já está recebendo água e já está recebendo fertilizante. Por que parou aqui? Por que não está ficando preto? É porque o preto é o fertilizante. Estou falando besteira. O preto é o fertilizante. Acabou o meu fertilizante. Então, esse terreno aqui não está sendo fertilizado. Eu estou com terreno de cultivo, mas ele não está sendo fertilizado. Como é que eu faço para ele ser fertilizado? Eu tenho que liberar esse cara aqui de novo. Só que eu tenho que aumentar essa produção de fertilizante. Está muito lenta. Então, vamos colocar mais gente para trabalhar aqui. O pasto é uma construção muito importante do jogo. Então, o pasto, se eu não me engano, é a única construção que tem uma maneira diferente de dar upgrade nele. Então, o pasto aqui já está com 4.5 de produção. Eu posso melhorar esse pasto aqui diretamente nele já aqui agora. Gastando 100 moedas e 20 tábuas. Se eu aplicar 200 moedas e 20 tijolos, ele vai dar outro upgrade. Olha lá, 5.5. Se eu colocar mais 500 moedas nele de ouro e 20 placas de ferro, que é o lingote de ferro aqui, ele vai aumentar ainda mais essa produtividade. Pode ver que agora o que está faltando aqui, está faltando a alimentação animal. Porque o pasto já está no talo aqui, a produção. Então, vamos ver aqui o que falta. Falta eu produzir aqui, mas eu tenho um monte de cereal disponível aqui, mas eu não estou pegando nada. Então, vamos aumentar essa produção agora no talo aqui. Vamos fornecer cereal até umas horas para esses caras. Está ficando cereal aqui dentro? Não, não está. Está vendo? A minha saída de cereal está condizente com a minha produção de cereal. Está vendo? Tem umas piscadinhas ali. Por quê? Porque está começando a acumular, porque eu não chego a gastar tudo isso acumulando. Está vendo? Está começando a acumular. E aqui começou a acumular também, porque eu já tenho o suficiente. Por quê? Porque minha produção agora de alimentação animal está muito baixa. Então, vamos aumentar a produção de alimentação animal agora também. Vamos gastar esse negócio aqui, botar isso aqui para funcionar. Então, eu já tenho quanto? Eu já tenho um monte já de fertilizante armazenado. Então, vamos aplicar fertilizante. Terreno de cultivo, desculpa. Eu vou colocar de uma vez já agora. Ou não? Não, não dá. Esse aqui não dá para aumentar. Esse aqui é um de cada vez mesmo. Acabou? Não. Capaz de acabar e as moedas continuar assim. Caso você estiver tendo dificuldade para colocar alguma coisa embaixo da calha, é só você virar a câmera. Vira a câmera aí. Olha lá. Aí você consegue colocar aqui embaixo tranquilo. Pronto. Tá? Já tem campo de cultivo tudo em volta aqui. Só o que falta? Falta liberar o fertilizante agora para começar a ficar tudo pretinho aqui em volta. Então, estado ativo de novo nesse agarrador aqui. Certo? Olha lá. Vai começando a ficar pretinho. Está vendo? Está começando a entregar o fertilizante em volta tudo. Agora sim a minha produtividade aqui de cereais ficou muito boa. Beleza? Então, para esse episódio não ficar longo demais, que já ficou. Mas vocês sabem que eu gosto de dar sempre um boost aí no primeiro episódio de todas as séries. Vou finalizar por aqui. No próximo episódio a gente continua esse crescimento. Talvez funde a segunda base já. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.